Esse é o nosso DNA, nossa razão de existir, no presente e no futuro. Veja como foi o debate dos candidatos à presidência da OAB, aqui no Grupo Meu Norte Comunicação, veja aí. Os candidatos que disputam a presidência da OAB seccional Piauí chegaram cedo para o debate. Raimundo Júnior, Carlos Henrique e Celso Barros Neto estavam ansiosos. O debate é muito importante para que a gente possa fazer as informações necessárias sobre os projetos de campanha e, claro, as ações que a gente realizou durante a gestão da OAB. Estamos do lado da advocacia, estamos do lado da verdade e temos as melhores propostas, os melhores compromissos. Por isso, quem tem a advocacia do lado está tranquilo, está confiante. É um dos ápices da democracia, do momento democrático. É um momento que permite a sua classe conhecer suas ideias e seus projetos. É um momento que permite uma definição maior e uma maior clareza. O debate começou pontualmente às 10 da manhã e foi transmitido pela TV Jornal Meio Norte, afiliada da TV Cultura, e pela Rádio Jornal, e mediado pelo jornalista Ananias Carvalho. É importantíssimo, é um debate histórico, frente a frente, três nomes que disputam a presidência da OAB Piauí. É uma grande satisfação para a gente estar conduzindo esse debate, importante para a democracia, importante para a ordem, importante para o Piauí. O posicionamento de cada candidato no estúdio foi definido por sorteio. O debate foi dividido em dois blocos, com temática livre e duração de uma hora. No primeiro bloco, duas rodadas de perguntas de candidato para candidato. Eles também tiveram direito a réplicas e tréplicas. No segundo bloco, candidato pergunta para candidato. A eleição para a escolha do novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, acontece no dia 21 de novembro, em Teresina, e em outras 15 cidades, onde há subseções da Ordem. O voto é obrigatório, tem direito ao processo, todos os advogados inscritos regularmente na OAB. Ao todo, 11 mil eleitores. No debate realizado pelo Grupo Meio Norte de Comunicação, os candidatos puderam expor as propostas, falaram dos desafios do futuro, questionaram os adversários. Venceu a democracia. Muito bem. O meu recado agora é para profissionais e estudantes de odontologia. A Odontoshop Distribuidora dispõe das melhores e mais respeitadas marcas do segmento, além da variedade em produtos e equipamentos.